O Sr. Presidente, essa proposta, esse destaque, é uma excrescência. E não apenas uma excrescência, eu vou utilizar as palavras que o Sr. utilizou ontem na reunião, quando nos disse que não existe meia gravidez. Do mesmo jeito, nós podemos dizer que não existe meia Constituição, que não existe meia verdade. E ao par disso, Presidente, nós estaremos abrindo um precedente extremamente perigoso. E isso, evidentemente, vai danificar o andamento dos trabalhos, vai gerar conflito, vai gerar insegurança. Então, por tudo isso, Presidente, é óbvio, é claro, para a minoria, e há um consenso de par de todos os partidos da oposição que compõem a minoria, de que só cabe votar sim e dizer não a essa excrescência, a essa insegurança, e que abriria, repito, precedentes extremamente nocivos, inclusive para a condução dos trabalhos nessa casa. Muito obrigado.